Olha, você que assiste o Shop2 conhece a Stones Calçados, que apesar do calçado você trabalha com roupas também. Confecções também, em geral, gente. Em geral, tá? Então vamos começar aqui com o Rochinha me ajudando. Olha, calça jeans, quanto você tá fazendo? Essa aqui é 3,490, Wrangler, Villejac, Kovarik, Dumont, Illy, gente. E tem também semi-bag também, não esqueça, hein? Semi-bag também. Rapaz, é rapidinho, quanto é que você tá fazendo a calça? Repete. 3,490, Cruzeirinho, tá de graça, hein? 3,490, agora... Que graça mesmo, gente. Sapato aqui, ó, francano, linha masculina, coisa classe A. 6,990. Tipo ingleses, não esqueça, hein? Tá? Aqui, ó, Docksider, quanto é que você tá fazendo, Docksider? Esse aqui tá 1,990, Cruzeirinho, tá de graça. 1,990, tá de graça, hein? Agora aqui, olha, sapato feminino, é em Nobuque, né, essa sandália? Tipo Anabella, tá realmente, ó, e 3 paus por 790 Cruzeirinhos. 790 Cruzeiros. Aqui, olha, baixinho, bonitinho, sapatinho, 990 Cruzeiros, tá de graça também. Demais, demais, demais. Agora aqui, olha, sandália Nobuque, quanto é que você tá fazendo? Essa tá no 990, era 3 paus, hein, gente, também? 990, aqui, ó. Tá de graça também. O Tênis Rider, como essa linha infantil, Redoc, tá saindo sabe por quanto? 1.490. E ali à direita, mostra ali, Chileno, linha Adidas, num preço especial, você tem que conferir ao vivo, tá um preço bom, Rocha? Venha conferir, porque tá de graça, gente, tá de graça mesmo, hein? O rapaz não tá lento, olha lá. O preço tá louco, o preço, ó, tá demais mesmo. Vai conferir, hein, venha conferir. Stoney Calçados, fica na Alameda dos Maracatins, 1313, o telefone é o 543-2903, também nesses outros endereços que estão aparecendo aí no seu vídeo. Domingo vai estar aberto das 9 até as 6 da tarde. Segundo chequinho? Pra 5 dias, fala com o roxinho. Não vem aqui, hein. Pra 5 dias, fala com o roxinho. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.